Como foi para você iniciar o campeonato marcando dois gols na estreia do Rio de Janeiro? Isso foi muito importante para a gente. Estou muito feliz com o meu momento, quero continuar evoluindo cada vez mais, crescendo na parte física, na parte técnica, para poder ajudar até o final do ano. Como está a preparação do time para o próximo jogo? Boa, a gente fez uma semana muito boa. Quando você ganha, a semana fica mais leve, fica mais tranquila. E da forma como foi, da forma convincente como nós ganhamos, acho que isso dá um pouco mais de leveza, mais de confiança para o grupo. A gente está muito preparado para o jogo de amanhã e a gente tem que, a partir do jogo passado, manter o nível de atuação, que foi muito bom. Tirando uns 10, 15 minutos que a gente deu um apagãozinho ali, mas acho que o nível de atuação tem que ser dessa forma.